No residencial Itaipu, árvores caíram e casas foram invadidas pela água da chuva. Olha o volume de água. Olha o que está acontecendo aqui em casa. Olha, nunca veio água até aqui. A nossa equipe está aqui na rua Vinhático, no residencial Pôr do Sol, em Aparecida de Goiânia, na divisa com o Jardim Itaipu, para mostrar a situação, o cenário de destruição que ficou essa rua, depois que o muro dessa empresa acabou caindo depois da forte chuva, acompanhada de ventos fortes também, de acordo com os moradores. Isso aconteceu por volta de uma e meia da tarde, quando a chuva atingiu aqui a parte desse setor e com isso a queda do muro também houve a queda de dois postes de energia elétrica. A gente acompanha inclusive uma nova equipe da Equatorial que está aqui avaliando os estragos, mas o que gera aqui a preocupação para os moradores é a questão da falta de energia que deve perdurar pelo menos durante toda a noite, início da manhã, até que esses postes possam ser trocados. E até mesmo toda essa questão dessa estrutura do concreto desse poste, desse muro que caiu, também seja retirado da via para que o serviço possa ser feito. A gente vê ali que esse local aqui, esse galpão, essa área onde tinha esse muro, funciona um estacionamento para veículos, caminhões, até mesmo ambulâncias do SAMU, como a gente acompanha nas imagens do Cleiton Ferreira, mas não se sabe aí a circunstância, então como tudo aconteceu. Os moradores escutaram o barulho e quando saíram para casa, quem conseguiu sair de casa, na verdade, já encontrou todo esse cenário de destruição. O que chama a atenção são esses fios aqui, que ficaram nos muros e também alguns até mesmo atingindo os portões das casas. E o medo dos moradores é a questão de esses fios estarem energizados. Mas uma outra equipe da Equatorial já esteve aqui um pouco mais cedo e já retirou essa energia. A gente acompanhou todo esse trabalho, a gente acompanhou toda essa questão da Equatorial que está passando então com essas equipes emergenciais aqui pela rua, não só aqui dessa parte de Aparecida, mas de Goiânia e outros locais do Estado, para poder atender a população. Minha filha me ligou desesperada falando Mãe, aconteceu uma tragédia aqui, se a senhora vê, aí eu já entrei em desespero. Eu falei, não, passa para a sua avó porque eu tenho que saber o que aconteceu. Ela, não mãe, se a senhora tem que ver porque parece que caiu tudo. O vento muito, muito assustador, muita água, o volume de água chegou muito rápido, chegou até a entrar um pouco dentro da minha área ali. Olha, a gente enota, a Equatorial Goiás diz que fez uma força tarefa para que a energia voltasse rapidamente nos bairros afetados pela chuva. Bom, então a gente entende que já voltou, né? A gente espera que sim. Se quem está nos acompanhando sabe de alguma região que está sem, porque quem estiver sem não vai estar conseguindo nos acompanhar, ou talvez esteja conseguindo pelo Play Plus, pelo telefone, né? É só comunicar aqui que a gente já vai passando para a Equatorial onde ainda está sem energia, tá? E o fim de semana foi de chuva forte em outras regiões do Estado também. Viu lá em Três Ranchos, por exemplo, a cerca de 300 quilômetros aqui da capital, a chuva e os ventos causaram tantos estragos, gente, que a cidade ficou assim, ó, em choque. Vem cá ver. A imagem gravada por um morador impressiona. O telhado de metalom de uma quadra de esportes foi arrancado por inteiro com a força do vento e parou em cima de alguns imóveis. Nessa outra gravação, o morador de Três Ranchos conta os momentos de tensão que viveu em meio à tempestade. A estrutura também atingiu a fiação elétrica de alguns postes. As ruas foram tomadas por muita sujeira. Esse carro foi atingido pelo galho de uma árvore. Já essa agência bancária teve as portas de vidro quebradas e os estilhaços ficaram espalhados pelo lugar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, gravou um vídeo em suas redes sociais dizendo que enviou equipes a Três Ranchos para ajudar a população. Imediatamente determinei ao Corpo de Bombeiros a defesa civil para que se deslocasse imediatamente e também toda a minha estrutura do Argo Infra para que essa parte dê suporte à recuperação dessas áreas que foram comprometidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva que atingiu a cidade na tarde de sábado durou menos de 10 minutos, mas foi suficiente para deixar muitos estragos. Essa chuva aconteceu por volta das 13h45, uma chuva rápida, em torno de 6 a 7 minutos, com rajadas muito fortes de vento que destelharam algumas casas, arrancaram a estrutura de uma quadra de esportes, além de ter atingido outros prédios públicos. De acordo com a Equatorial, foram registradas descargas atmosféricas e fortes rajadas de vento de até 90 km por hora. Por meio de nota, a distribuidora de energia informou que atua com a equipe reforçada no atendimento às ocorrências. Na Geol 64, entre o trevo da cidade de Goiás e Moçamedes, a chuva forte derrubou uma árvore que interditou a rodovia e causou congestionamento. Em Hidrolândia, também teve registro de temporal, mas sem informações de estragos. Já em Aparecida de Goiânia, imagens gravadas por clientes de um shopping mostram o teto estragado depois da chuva que caiu na tarde de sábado e que veio acompanhada por rajadas de vento. Parte do forro de gesso caiu e atingiu um quiosque no andar de baixo. e atingiu um a grande redação e atingiu um aniversário e atingiu um policial e atingiu um amissão e atingiu umaniversário